Pois é, pessoal, a Miri Leitão está falando aqui que já tem a primeira crise política no governo Lula. Na verdade, a gente vê que é muito pior do que isso. Mas o que ela está dizendo aqui refere-se à questão da isenção de impostos no combustível. Você lembra dessa história? A gente falou isso, né? O governo Bolsonaro tinha uma isenção de impostos federais para o combustível, além da diminuição do ICMS nos estados. E aí, o que aconteceu? O governo Bolsonaro se ofereceu para renovar a MP de forma que já ficasse, já entrasse no ano novo com o mesmo preço de combustível e o governo federal não sofresse nenhum impacto. O que o Haddad falou? O Haddad falou que não, pode deixar vencer que a gente vai fazer outra coisa aqui. E aí, o mais engraçado dessa história é que veio um monte de gente defender essa decisão, não porque tem que aumentar o combustível sim, porque eu não como gasolina, eu como comida e a gasolina tem que aumentar. Enfim, um monte de gente falando esse tipo de coisa. E no final das contas, o Lula realmente voltou atrás e desvoltou atrás o que ele tinha voltado atrás e realmente concedeu a isenção de impostos para a gasolina. Só que isso deu uma confusão danada. Vamos tentar destrinchar isso daqui e falar sobre outras lambanças que foram feitas pelo Lula nos primeiros decretos deles, né? Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Yamate Kudasai Shandong Senpai, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A Miriam Leitão chama de crise política, porque o problema seria que o Lula brigou com o Haddad, porque o Haddad queria acabar com o subsídio, o Lula achou que ia desgastar o governo dele e não sei o que lá, e brigou, então isso foi uma briga política no final das contas, e a preocupação dela é que o Haddad vai perder poder no Ministério da Economia. Cara, Miriam Leitão, o Haddad é um poste, ele nunca serviu para porcaria nenhuma. Você sabia disso o tempo todo, todo mundo sabe disso, o Haddad é um zero à esquerda. Então, na verdade, quem manda é o Lula mesmo e pronto, acabou. Ele nunca vai ter protagonismo, não adianta o quanto as fanzetes de Haddad ficam torcendo por aí, né? Mas, enfim, a trágica dessa história aqui, o trágico dessa história é aquilo que a gente falou. Não apenas o governo federal acabar com a isenção de imposto, não apenas isso sinalizou para o mercado que eles não iam dar a bola para isso, eles até renovaram, o Lula acabou renovando, em cima da hora ficou um vai, não vai, não sei o que lá, de forma que no final das contas a gasolina chegou a subir. Chegou a 8,40 reais no primeiro dia do governo Lula. Por que isso? Porque ninguém sabia qual era o valor do imposto, se ia ter que pagar, não ia ter que pagar, o Lula, estava todo mundo dizendo que não ia ter, aí o Lula falou que ia ter, na verdade o Haddad falou que ia ter o aumento do combustível, aí depois o Lula voltou atrás, uma lambança completa, né? Mas não é só isso. Lembra? Além de diminuir os impostos federais, o governo Bolsonaro também havia feito uma PEC para reduzir os impostos estaduais. E o que aconteceu, de fato, no início do ano? Com o governo federal dizendo que não ia mais ele acabar com o imposto dele, os estados fizeram que aumentaram o ICMS também, um monte de estados já aumentou o ICMS dos combustíveis. Então, mesmo com o governo federal zerando os combustíveis, eles vão ter um aumento grande agora. Mesmo o Lula agora dizendo que vai reduzir, por quê? Porque qual foi o erro do Lula? Foi a sinalização. Ele sinalizou para os estados que, olha, não, aqui o governo federal a gente vai parar de reduzir imposto. Aí os estados aumentaram o imposto também. Pronto, todo mundo tomou no cu nessa história, né? Ficou... E uma lambança de graça. Custava o Lula falar, não, beleza, vamos deixar, a gente vai manter a isenção, depois a gente vai com calma estudar, que deveria ser o correto, né? Ou seja, não existe esse negócio de chegar no primeiro dia e já sair desfazendo tudo que o Bolsonaro fez. Isso foi o problema do Lula. Essa foi a grande lambança. Não é crise política. Foi a lambança completa que o Lula fez ao querer tomar posse e desfazer um monte de coisa do Bolsonaro. acabou fazendo merda. Não foi só aqui. Ele também extinguiu a Funasa e dividiu as atribuições entre cidades e saúde. Ficou uma confusão danada. Ninguém sabe o que é para fazer, o que não é para fazer. Aí o PSD, que é um aliado político do Lula, que era quem estava comandando a Funasa, acabou perdendo a Funasa, né? Deixou de existir. Agora ficou dividido e coisa e tal. E aí ficou chateado com o Lula. Já tem crise política aqui também. Já está o pessoal do PSD brigando com o Lula. E também na extinção, transferiu coisas da Ana para o Ministério do Meio Ambiente. Fez uma lambança danada. Precisava fazer isso no primeiro dia. Cara, você tem quatro anos. Entra, dá uma olhada, estuda com calma, faz o decreto. A gente sabe que vamos perder um monte de coisa, um monte de avanços que teve no Brasil. Vamos perder com o Lula. Mas precisava fazer na correria, no primeiro dia, só para dizer que nossa, eu sou macho pra caramba, entrei e já fiz um monte de merda de cara, né? Foi isso que ele fez no final das contas. Isso também vale para aquele decreto de armas. A gente falou sobre isso ontem, que já vai ter muita gente contestando esse tipo de coisa, né? Aquele decreto tem algumas coisas ali com um princípio de legalidade enorme. O único problema que eu acho é o seguinte, eu não sei se o STF vai comprar essa briga, porque que é inconstitucional aquele decreto é. Mas e aí? Você acha que o STF vai dizer que é inconstitucional mesmo ou não, né? Pois é, esse é o problema. Enfim, nessa pressa de fazer um monte de decretos, eles acabaram gerando essa crise, gerando essa lambança danada no preço dos combustíveis. Os combustíveis subiram. Aí agora está o Flávio Dino já fazendo o tradicional, né? De todo o governo socialista. De quem que é a culpa quando salve o preço? A culpa é dos comerciantes. Não esses comerciantes malvadões que aumentaram o preço do combustível, não pode, não sei o que lá. Não, meu amigo, a culpa é do Lula, que com essa incerteza danada de dizer que vai aumentar o imposto, vai diminuir de novo, não sei o que lá. E lembra, os estados aumentaram os impostos. Então, no final das contas, tem motivo para subir a gasolina de qualquer forma. Mesmo com o governo federal, sem o imposto do governo federal, o imposto do governo federal é relativamente pouco. Era muito mais o imposto estadual. Mas como o Lula sinalizou que o governo federal não ia mais dar isenção, os estados também aumentaram o valor do ICMS. Então, nessa hora aqui... Mas aí o que o governo socialista faz? Não, a culpa é nossa. Nós erramos e por isso o preço subiu dos combustíveis. Não. Pode se preparar. Vocês vão ouvir muito disso. Caramba, a inflação está enorme no Brasil. A culpa é de quem? Do Lula que saiu gastando dinheiro à vontade, imprimindo dinheiro além do teto de gasto? Não. A culpa é do comerciante malvadão. Aquele comerciante malvadão que gosta de subir o preço das coisas, mesmo sabendo que subir o preço das coisas vende menos e ele acaba tendo menos lucro. Não. Ninguém gosta de subir preço de nada. O ideal é você manter o preço baixo. Com o preço baixo, você vende mais. Então, no final das contas, o lucro do comerciante é maior quando o preço está baixo. Quando ele aumenta o preço assim é justamente quando ele está encurralado, quando ele não tem alternativa. É o caso do aumento do ICMS. Eu vou ter que pagar o ICMS agora, vou ter que pagar o imposto federal agora, tenho que aumentar o meu combustível porque não tem jeito. Senão vou estar vendendo abaixo do custo meu. Então, podem se preparar. Isso aqui você vai ver muito isso daqui pra frente. Não. A culpa é do dono do posto malvadão. A culpa é do dono do mercado malvadão. A culpa é do feirante malvadão que está vendendo caro as coisas. Nunca é do governo. Sendo que é do governo, no final das contas. A culpa é a lambança foi feita pelo Lula. E, por outro lado, olha só a quantidade de sinais trocados nessa história. Fizeram uma lambança com a Petrobras. Por quê? Embora estivessem mantido esse valor baixo, eles já avisaram que a proposta, no longo prazo, é voltar o imposto federal, mas diminuir o valor da gasolina lá na Petrobras. O que vai quebrar a Petrobras. A gente já explicou isso aqui. Por que isso era uma ideia ruim na época do Bolsonaro? Chegou a cogitar. O pessoal da equipe do Bolsonaro chegou a cogitar controlar o preço do combustível. Preferiu não. Não vamos interferir na Petrobras. Fizeram certo. Agora chegou o Lula e pronto, vai cagalhar a coisa toda. Vai interferir no preço do combustível e isso vai quebrar a Petrobras. Porque, como eu já expliquei para vocês, empresas de petróleo, elas dependem de investimento. O custo de dinheiro para novos investimentos é enorme. Ela precisa estar o tempo todo se refinanciando. E como é que ela se refinancia? Justamente atraindo investidores estrangeiros. Se, de repente, você começa a ter um controle de preços aqui na Petrobras, isso significa que o investidor não vai querer botar o dinheiro dele aqui. Por quê? Ele não tem mais garantia de que ele vai conseguir tirar o dinheiro da Petrobras. A Petrobras pode quebrar ou pode ser controlada pelo governo. O governo pode impedir saída de dividendos, esse tipo de coisa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai investir na Pemex, vai investir nas petrolíferas americanas, vai investir em outro lugar. Não vai investir aqui na Petrobras. Para quê? Tem um mundo inteiro para ele poder escolher onde botar o dinheiro dele. Botar na Petrobras passa a ser uma má ideia. Então, é nessa brincadeira que a PDVSA lá da Venezuela se ferrou completamente. Por quê? Porque o governo da Venezuela começou a controlar um monte de coisa lá, os investidores pararam de investir. Sem investimento novo, foram quebrando as coisas, os poços foram se esgotando e ela não tem capacidade de suprir mais. Petróleo requer investimentos constantes. Isso é um mercado global. Tem que ter o preço globalizado. Não pode com essa ideia de que não vamos fazer só aqui no Brasil um preço para o brasileiro. Você ferra a empresa. E aí já está aqui. Já diminuiu o querosene de aliviação em 11,6% para as distribuidoras. Foi uma medida nessa linha já? Não se sabe. Mas quando você vem num panorama que o governo já falou que vai interferir no preço dos combustíveis, que já está com essa ideia de que não sabe se sobe ou se diminui o imposto e coisa e tal, qual que é a reação do investidor é sair daqui, né? A impressão que dá é que é alinhado com o que disse a ministra do turismo, que disse que vai baixar o preço das passagens aéreas. Se já é uma medida dessa, a gente não sabe. Mas o fato é que, no final das contas, começou com a lambança completa, né? A Petrobras desabou na Bolsa de Valores. As ações, de forma geral, caíram 3% com essa coisa toda do Lula. Aí já está a Vera Magalhães falando que não entende como o mercado está assustado com o Lula e não estava assustado com o Bolsonaro. Caramba, olha o Bolsonaro. O Bolsonaro respeitou a Petrobras o tempo todo. Em todo momento, ele queria baixar o preço da gasolina, ele deixou caro, claro que queria fazer isso, acabou fazendo onde ele podia, nos impostos. Não interferiu na Petrobras. E aí, agora chega o Lula no primeiro dia, já faz uma lambança completa com o imposto de combustível, já diminui o valor da gasolina na Petrobras, já insinua uma quebra completa da confiança com o investidor estrangeiro. E elas esperavam o quê? O investidor não é um otário, tem empresas no mundo inteiro para ele investir. Se aqui no Petrobras vai ficar complicado, vai começar a ter interferência do governo, eu vou investir em outro lugar, pô. E aí, a Petrobras vai pra merda. Foi o que aconteceu com a Dilma em 2014. A gente está pagando até hoje a dívida da Petrobras, que foi feita pela Dilma lá atrás para se eleger em 2014. É um absurdo. E não foi só isso, não. Também o dólar já começou a explodir em frente ao real, com o discurso do Lula, as medidas do Lula. Ou seja, não apenas o Lula mostrou que vai gastar demais, vai explodir o teto de gastos, como mostrou também que está fazendo um governo de lambança política. O cara fez um monte de merda. No primeiro dia ele conseguiu fazer um monte de merda para tudo quanto é lado, só na ânsia de tentar bater no Bolsonaro. Não, entrei e já saí anulando um monte de coisa do Bolsonaro. É, meu amigo, se ferrou. Fez um monte de merda, vai ter que voltar atrás de um monte de merda. Já comprou briga política com um monte de gente. Parabéns, faz o L, velhinha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.